O corregedor da Polícia Militar também participou do depoimento da Nayara no hospital. Um inquérito foi aberto para apurar possíveis falhas dos agentes envolvidos na ação. O disparo não é o fator primordial somente ele. A equipe decidiu invadir. Podia ser até o grito da Iloá lá dentro, podia ser um... O tiro é também um fator determinante. A finalidade do inquérito é justamente verificar o que ocorreu. Nós, por enquanto, não vemos nenhuma falha. A finalidade do inquérito é dar transparência para que todos saibam exatamente o que ocorreu. Nós também vamos ouvir novamente a Nayara, a mãe e outras coisas se achar fundamental. Assim como a própria Polícia Civil, surgindo fatos novos, também vai ouvir as testemunhas. Um promotor público foi designado para acompanhar o caso e também compareceu à entrevista coletiva. Antônio Nobre Folgado falou sobre a invasão do apartamento pela polícia. E quais os crimes, Lindenberg irá responder. O fato de não haver um tiro antes do ingresso, para mim, para o promotor de justiça, não tem absolutamente nenhuma relevância. E eu já disse isso, havendo um tiro antes ou não havendo esse tiro antes, a configuração do crime está caracterizada e não há a menor dúvida de que ele cometeu um crime. Efetuou disparo de arma de fogo na direção da face das duas vítimas. Ele, com o seu revólver calibre .32, ele efetuou disparos na face, na direção da face, atingiu a face, os senhores viram, da Nayara, nessa região. E atingiu também a região da testa da Eloá. Ou seja, a vontade de matar as duas vítimas está caracterizada e não há que se falar em nenhuma alteração desse fato, pelo fato de não ter havido um tiro antes dessa entrada da polícia no local. Se era o momento ou não do GAT entrar, isso daí não vai ter relevância para os crimes praticados pelo Lindenberg. Se houve ou não uma conduta correta do GAT, isso vai caber ao inquérito policial militar. É, vai muito além dessa questão do disparo, né, Percival de Souza? A gente volta a conversar com você ao vivo aqui de São Paulo, Percival. A questão do disparo, como a gente comentava há pouco aqui, deve ser definida, talvez, por uma perícia técnica. Vai ouvir as imagens gravadas pela televisão, né? E, além disso, alguma outra testemunha reveladora poderia dar uma palavra final sobre isso? Você tem razão, Luciana. O que essas testemunhas dizem e já foram ouvidas é uma coisa, o que Nayara diz é outra. Evidentemente, os pesos serão colocados na balança. Ou seja, Nayara tem a condição privilegiada de ser uma testemunha ocular e a testemunha chave. Ou seja, ela é testemunha e vítima ao mesmo tempo. Quem estava mais perto do Lindenberg? Ela, evidentemente. E não nenhum dos vizinhos, e não nenhum outro morador, e não nenhuma outra pessoa que estivesse fora do apartamento. De certo modo, ao dizer que não houve disparo antes, ela afirma isso de uma maneira clara, então se estabelece nitidamente uma contradição. Como dirimir a contradição, Luciana? Fazendo isso que você já sugeriu, ou seja, uma perícia técnica que não deixe nenhuma dúvida quanto aconteceu. Ou seja, apanhar-se as imagens, levar para um laboratório de exame, apanhar-se o áudio da gravação, um deles, aliás, é nosso, um deles é da TV Record, citado, inclusive, pelo coronel corredor da Polícia Militar. Tudo isso vai ser ampliado em termos de imagem, aquele clarão, aquele som seco, aquele estampido abafado. Tudo isso vai ser testado e examinado para que, tecnicamente, se diga se houve um disparo antes e a invasão logo a seguir, Marcos. Pois é, pessoal, você falou aí da comprovação tecnicamente. Se não for possível, tecnicamente, comprovar que a Nayara está errada, a palavra dela, que é a pessoa que estava mais próxima do desenrolar da cena, a palavra dela terá alguma dúvida, será recusada, prevalece, vale? Como é que é isso? Marcos, nós acabamos de ouvir pela palavra do promotor designado, ou seja, o representante do Ministério Público, isto é, O titular da ação penal não existe processo criminal, isso é uma denúncia oferecida pelo promotor. Então, o promotor, instituição dele, é também fiscal da lei. Ele já se posicionou, Marcos, ele disse que o ponto central, o epicentro da questão é estabelecer a autoria do assassinato e o ferimento grave em Nayara. Ou seja, ele, na mesma posição que a polícia mostra até aqui, diz que não tem dúvida nenhuma que o autor do disparo fatal e o que causou lesões em Nayara, o autor desses disparos foi Lindenberg. Ele coloca em plano secundário a semelhança do inquérito policial e seu delegado seccional aqui de Santo André, e também o congedor da Polícia Militar, que o aspecto técnico operacional será visto para ser analisado para o futuro, os futuros procedimentos da PM em ações de risco, Luciano.